As crianças assistiram ao espetáculo do circo chinês que narra a coragem de uma princesa que substitui o pai e junta-se aos guerreiros para salvar o seu reino. Segundo a organização, no próximo ano, este tipo de atividades terá uma maior abrangência. Estamos já a contactar e a fazer o nosso plano para 2013. Atencionamos trazer de 3 em 13 meses um espetáculo semelhante e levar até a outras províncias também. Não ficarmos apenas por Luanda, mas também queremos chegar a todas as crianças das outras províncias. Os presentes ficaram fascinados com o espetáculo. Gostei de ver os palhaços. Achas que esse tipo de atividades fazem bem em tempo que vocês estão de férias? Eu gostei muito desse circo, foi engraçado, divertido. Principalmente a parte dos guerreiros, eu gostei muito. Para não deixar as crianças dele em casa para virem aqui no circo. Para Matias Lourenço, encarregado de educação, não se deve desperdiçar uma oportunidade para conviver com os filhos. Nós como pais, muitas dessas oportunidades de estarmos com as nossas crianças e depois presenciar um circo desse, não é uma coisa que é do nosso dia a dia. Então aproveitei e aproveitar essa oportunidade já que a Assembleia Nacional decidiu presentear para as crianças com um circo desse e fiz a melhor figura estando aqui ao lado dos meus filhos. O presidente da Assembleia Nacional ofereceu brinquedos às crianças e pediu que os meninos se empenhassem mais nos estudos. Estou a dizer que nós estamos aqui para conviver, vamos fazer a distribuição dos brinquedos, vamos brincar e desejo a todos bom Natal, um ano novo próspero, aproveitem essas feiras de Natal para descansar, brincar e no próximo ano todos vamos para sair de classe. Estamos de acordo? Sim! Para que muitos de vocês, no futuro, sejam tão bons deputados como os vossos pais. No dia de Natal, está prevista uma sessão gratuita para mais de 1.500 crianças de escolas e instituições infantis. O espetáculo tem a duração de duas horas e conta com um elenco de 32 elementos. Primeiramente, o pessoal foi um amigo que加入ceu a suaably activists, vai pegar os coisitos nossos amigos,